A Ronda Policial, acompanhe comigo. A polícia prendeu um assaltante que invadiu uma mercearia e residência no conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro. O acusado roubou um celular em uma mercearia usando uma faca e em seguida invadiu uma residência. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia. Uma faca e um aparelho celular foram apreendidos.